Música Heyo guys, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Rocha e to começando mais um vídeo pra vocês Gente, hoje o vídeo é pra gente rir Até porque todos os vídeos são pra gente rir né Mas, hoje vai ser um vídeo pra eu rir Só que vocês sabem que se bater ver com a minha cara Eu já to igual o otário né Eu tava pensando no que gravar E aí falaram pra mim, Gustavo, grava um Tente Não Rir Só que geralmente, essa tag aqui do Youtube A galera grava o Tente Não Rir com outra pessoa E fica um tentando fazer o outro rir Só que como eu não tenho uma outra pessoa aqui pra gravar comigo Eu pedi pra galera do Twitter me mandar links Aliás, se você quiser me seguir no Twitter Meu Twitter é esse aqui A galera me mandou links de vídeos engraçados E aí eu tenho que assistir e não posso rir E é essa brincadeira de hoje Eu vou tentar não rir Começa Pequeno detalhe, vamos estar com a boca cheia d'água Porque né, as pessoas brincam com a boca cheia d'água Então eu não poderia ser diferente Primeiro vídeo Gente, eu me sinto muito aqueles americanos jogando beer pong Já solta o gole aqui ó Eu me sinto muito aqueles americanos Quero muito fazer umas fotos com isso aqui Mas eu não consigo ser Tumblr Oi gente Oi gente Peraí ainda gente A gente tá gravando Nós tá Sabe onde é que a gente tá? Onde é que a gente tá? Em Calcaia Em Calcaia A gente tá aonde gente? A gente tá aonde é? Em Calcaia Sabe? A viagem Não, a gente tá num parque Casa de piscina Olha aí Dezoito Gente, é sério Nós estamos indo pra casa Porque essa dor daqui Tá com muita dor de cabeça Sabe? Mas eu não estou Só de noite Eita porra Que tchau Olha Que menino retardado Ela só olhou pra frente Mano Desculpa Olha o que eu fiz Eu molhei tudo Nossa, eu molhei toda a minha calça Mano Como vocês podem ver Eu já perdi logo de primeira Mas Próximo Eu não vou rir mais 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 Mano, esse cachorro é muito bom! Tô babando! Mano, vocês tinham que ir ao estrago que eu fiz aqui. Em ti, partidos. E não sou uma parede, eu não estou, eu não sou por você como eu. O dia, eu não sou uma parede. Em ti, partidos. Eu não sou uma parede, eu não sou uma parede. Esse não me fez rir. Mano, como que a menina coloca a mão naquele negócio e fala, eu sabia que ia dar choque. O chato de você ser da internet é que você já assistiu todos os vídeos possíveis. E aí eu tô morrendo pra achar, tipo, vídeos que eu ainda não tenha visto. Juro. Último vídeo! Eu queria muito ver a cara dela, eu juro pra vocês. Ele deve ter esfolado! MUITO! Por que que eu cuspei tudo no meu celular, eu ainda não sei. Então galera, foi isso! Mano, eu não consegui achar muitos vídeos pra me fazer rir, porque eu já vi a maioria dos vídeos. Mas os que eu vi, nossa, fizeram... Eu cuspei muita água aqui. Eu já vou mostrar aqui como é que eu deixei aqui. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham rido aqui junto comigo. Por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês querem ver aqui no canal. Quando acabar o vídeo, sobe aí no canal e ative o sininho de notificações pra vocês receberem notificações quando eu postar vídeo. E é isso aí, um beijo! Até a próxima aí! Tchau! Olha! Olha! Olha a merda! Olha a merda que eu fiz! Mãe! Desculpa! Não brigue comigo, mãe! Eu sei que eu molhei todos os seus papéis, um monte de papel seu, um monte de pasta sua, assim... Mas eu também te amo! Beijo!